Alô, Alô, Diguinho. Quem fala? É a Cristiane. Cristiane, tudo bem? Tô tudo ótimo. Tá trabalhando? Estou. É, cê trabalha de quê? Operadora de máquina, Diguinho, eu liguei esse dia. Ah, operadora de máquina. Isso. É que tipo de máquina mesmo? Injetora, peça de carro, Diguinho. Ah, peça de carro. Isso. Cê faz o pintão, o pistão? Hã? Nada não, só tava perguntando. Ah, e cê trabalha com quantas mais pessoas aí? Ah, eu acho em torno de umas 40, 50, mais ou menos isso. Ah, 40, 50? Isso, mais ou menos. É, é bastante gente, né? Bastante, Diguinho, bastante. É, mas já teve mais, não teve? Sim, porque é por turno, né? Nosso turno da noite é esse, mas aí tem outro turno, aqui é quase 500 pessoas, Diguinho. Ah, entendi, entendi, tá certo. No turno do dia, né? Isso, é, de todos os turnos, né? Dá quase 500 pessoas. Caramba, puja vida. E o que que cê faz especificamente aí? Que peça? Todas, Diguinho. A gente faz internacional também, peça pra outro país, peça pro Brasil. Ah, manda... Ah, manda pra fora, né? Mandamos isso, exportação pra fora também. Entendi. Cê, cê é casado? Não, só namoro, Diguinho. Só namoro? Cê viu que a menina falou que pegou o namorado dela no apartamento, né? Sim, sim. Agora virou ex-namorado e ela não... E a culpa de quem? E ela não... É, ela não culpou o namorado, ela culpou o porteiro que deixou ela subir. Merece chifruda, Diguinho. Cê acha que ela merece chifruda? Com certeza, a mulher assim já é acostumada, porque chifruda há tempo. É, ela... Ela já é conformada já. Ela aceitou, né? Ah, Diguinho, onde é eu? Ela arrebenta a cara dele e a dela também. Ah, entendi. Ah, você ia arrebentar a dela ou a dele? Mais a dele, Diguinho. Porque quem dá infidelidade é ele, não ela. Porque ele é mais culpado, né? Com certeza, porque se ele tem um relacionamento, ele tem que zelar por ele, né? Não a outra. É verdade. Olha, ela até mandou um áudio aqui. Cê ouve comigo aqui? Claro. Vamos lá, vamos ouvir então. Vamos lá. Oi, Diguinho. A música de 50 reais aconteceu comigo. O menino me chamou pra ir no apartamento dele. Eu fui de mototax. O mototax estava bêbado. Cheguei na portaria. Eu falei que queria ir no 702. Aí o porteiro o interfono lá. O interfono estava quebrado. Aí falou, entra. Eu entrei, toquei a campainha. Campanha quebrada. Bati na porta. O menino abriu a porta. E tinha outra lá dentro. A menina falou, quem é você? Eu falei, que palhaça dessa? Aí no outro dia eu fui lá e estapei a cara do menino. Olha que mulher perigosa, viu? Ela estapeou a cara dele no outro dia. É, mas... E ela fez pouco ainda. Porque eu sou baiana e já vi, né? Baiana é retada, né? É, vai pro pau, né? Então, ah, vai. Você já foi pro pau muitas vezes? Bastante. Já? Muitas? Nós diziam, muitas vezes. Ah, entendi. Ai, meu Deus do céu. Ai, que delícia, né? Que delícia. E quem que é seu melhor amigo ou sua melhor amiga aí na madrugada? Ah, tem o Diogo. Diogo é o melhor amigo. É, o Diogo, ele é viado ou não? Não, quase. Quase? Não, acho que ele não é viado, não. É, nunca veio com a conversa torta, sabe? Ai, às vezes eu me sinto tão mal. Não, não. Pra mim, ele passa a visão de homem, né? Ah, entendi, entendi. Tá certo. Ele não é da broderagem igual nós aqui, né? Ah, quem sabe, né? Fora daqui, tudo vale. É, você também não sabe da vida dele, né? Deixa lá dúvida, né? Não, não tem como, né, Diogo? Então, tá bom. Olha, você é muito simpática. Gosto de você, viu? Obrigada, Diogo, vocês também. Muito obrigada por alegrar a nossa noite. Um beijo, tá? Oi? Um beijo pra você aí, viu? Um beijo, Diogo, bom trabalho, viu? E pro Diogo também, tá? Ok, pode deixar ele tá ouvindo. Manda essa chicotada aqui pra ele, tá bom? Pode deixar. Tchau, menina. Tchau, beijo. Beijo. Ela gosta de ir pro pau, viu? É, cara. Ela gosta de ir pro pau várias vezes. E aí, Diguinho? Vamos numa broderagem aí, no sigilo? Didi e Fernanda. Agora, você já falou, não tem mais sigilo. Ó, em vez dessa mina aí culpar o porteiro aí, por causa que o cara traiu ela, se vinga do cara com o porteiro, meu. Faz isso. Se vinga do cara com o porteiro. Beleza? Dá o cara a falar que é o Sebastião. Porteiro. Ah, vamos lá. Aí, Diguinho, essa meretriz aí que subiu pra pegar o namorado com a outra lá, não tem culpa com o porteiro, não, velho. A gente não tem culpa de nada, não. Meu, é... Vai dizer que é culpa nossa querer ver o circo pegar fogo. Não é culpa não, cara. A gente quer se divertir também, né? Bom, é... Vamos lá, né? O Bigorna sempre com suas opiniões maravilhosas, né? Não ajuda em nada o programa. Não ajuda em nada. Só afunda, vai. Ô, Diguinho, a mulher culpando o porteiro aí. O porteiro deve ter muita história pra contar, né? Sobre barraco, briga, essas coisas. No prédio que eu tava, o porteiro falou que no prédio que ele trabalhava, uma mulher se jogou. Tava brigando lá com o marido e se jogou, cara. Acredito, imagina o desespero que é. Esse porteiro deve ter muita história pra contar. Ah, sim. Isso não tem a dúvida. Diguinho, o que é broderagem, Diguinho? Fala aí pra mim que eu não sei. Ah, Nelly, eu vou explicar depois. Falou, Mar. Falou, Mar. Falou, Mar. Falou, Mar. Quem fala? É o Márcio, Diguinho. Tudo bem, ô, Márcio? Bem. E aí, Diguinho, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo tranquilo. Tá trabalhando, tá em casa. Temos que trabalhar, né, Diguinho? É, você trabalha de quê? Sou vigilante. Ah, vigilante do Brasil! Tá certo, tá certo. Muito movimento aí hoje ou tá fraco? Não, aqui à noite é sossegado. É, de boa? É. E boa, né? Puxa, já estão te ameaçando aí pra tal portaria eletrônica ou não? Não, não, não. Aqui não, porque é um prédio comercial e é da Vivo, né? Ah, entendi. Então, é de uma empresa grande, né? Com certeza. Ah, dá zero, dá zero. E não tem movimento, zero de movimento aí? Ah, só tem a limpeza e a segurança. Ah, limpeza, a segurança, né? E o pessoal fazendo reforma nos andares. Ah, entendi, entendi. Aí você fica prestando atenção aí, se der alguma treta, você sai correndo. É lógico. É lógico, vai arriscar a vida, né, cara, né? É, nem tá dando. Mas não tem vida de videogame, não, né? Né? É igual o áudio lá. Você tá achando que eu tenho vida de videogame, né? Eita! Ah, é até às cinco da manhã. Bande de coruja. Cara, você viu essa história? O moleque mandou aqui uma mensagem pra mim. E ele tá dizendo que a mãe dele tá numa revista pornô da década de 90 e os amigos descobriram. Nossa. E agora, você consumia muito dessa revista ou não? Com certeza, eu acho que isso é que é a mãe dele, hein? Ah, quantos anos você tem? Eu tô com 49. Ah, provavelmente, provavelmente. Você possa ter rendido homenagens, né? Né? É, ele tá com 16 anos, o moleque, né, meu? É. E essas revistas aí eram bem... Elas eram bem vendidas, porque elas eram bem mais baratas. É, não existia. Que a Playboy, que a sete... Não existia, nessa época, não existia nem videocassete, pô. É, então. E era, meu, isso aí era... Era bem divulgado. Isso aí era moeda de ouro, né, meu? Opa! Você conseguiu um convênio com o tio da banca pra garantir a... Pra garantir a pornografia, né? Né? Era demais, cara, demais. Pô, esse tempo não volta, né? Com certeza. Naquele tempo era 12 segundos, hein? É, cara. Moleque abria... Meu Deus do céu! Tá, 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 tá. Pô! Pô! Salve, Maria. Ai, tá, nós. Mas fala pra ele... Que... Pra ele se orgulhar da mãe dele. Ah, cara. Né? Com certeza ele vai ter que se orgulhar. De repente ele vai conseguir ter mais amizade agora. É, ele vai... Vai lá. Né? Vai ter um monte de amiguinho que vem na casa dele. É, se abre com a sua mãe, viu? Que dela se abre com seus amigos. Ele melhor. Né? A coisa... A coisa... Fica melhor. Coitado, viu, meu? Coitado mesmo. Ah, mas é uma situação bem... É, uma situação horrorosa, né? Horrorosa. Desagradável, né? Desagradável, né? É pouco. Olha aqui, Liguinhão. Não vai na do Danilo. O cabelo tá bom assim, viu? Obrigado, né? O Mr. Sistrilho. Liguinhão. O Carcio não levou nem um gol na Copa toda e não foi eleito o melhor da Copa. Safifa foi longe agora. Eliabe. Também, Eliabe. Ele nem entrou em campo, seu burro. Hoje já teve Matheus da Fiel, Roberto Justos, Comercial do Tigrão. Só falta ter Edmilson Batista pra fechar com chave de ouro. Edmilson Batista é bom, mano. Edmilson Batista, amanhã eu vou lá hoje. Amanhã eu vou lá hoje. Amanhã eu vou lá. É, é um cara bom. O Robélio também, Robélio. Robélio os teclados, né? Aqui eu vou... Eu vou tocar daqui a pouquinho. O amanhã. Eu vou lá hoje. É... E todo dia você ouve o Bande Coruja aqui? Todo dia, Edmilson. Eu te ouço desde quando a tua filhinha nasceu. Do 0800. Ah, do 0800 Opa Muito obrigado, cara Fico muito agradecido E você tem filhos? Meus filhos Já estão tudo de maior Já sou avô Ah, já é avô? Mas você tem 44, isso? Comecei cedo, com 19 Ah, com 19 você já acertou O rim da esposa Com certeza Entendi, puxa vida Ah, mas tá bom, o seu filho trabalha já? Trabalha, tenho uma filha advogada Olha aí, hein E o meu filho trabalha na parte de administração De uma empresa Ah, orgulho do pai, né? Com certeza É difícil, né? Você conseguir criar um filho com êxito Hoje em dia tá bem mais difícil, diria Muito mais, muito mais E isso me dá muito medo Muito medo Não, mas você vai saber levar E a gente vê você falando da tua filhinha E a gente vê que você é um pai prestativo E sempre que possível Você sempre se apresente É, cara Mas eu tenho medo Muito medo Ah, não, é pra se preocupar No mundo de hoje que nós vivemos Com certeza, diga Tá certo Olha, um forte abraço aí pra você Manda um abraço aí pro Claudião aí Que tá ouvindo também Tá trabalhando com nós hoje aí Ah, o Claudião? Opa Falou, diga Um abraço aí Uma boa noite aí E até às 5 com vocês Pra você também, meu amigo Valeu Diguinho Esse cara aí Que você falou agora, diguinho Pô, o cara Mó papo da hora Tal, não sei o quê Aí pra finalizar O cara me manda um abraço Pro Claudião, diguinho Você é uma bichona, meu Que é bad boy De campolino Mais divulgado, Paloma Mais divulgado, Paloma